basicamente a gente tem dois tipos de equalizadores o paramétrico mas primeiro vou mostrar pra vocês o gráfico o equalizador gráfico esse aqui é um equalizador gráfico é isso aqui é uma simulação de um pedal de guitarra mas ele mostra um equalizador gráfico vamos dizer que esse aqui é um equalizador paramétrico né eu já vi gente chamando ele de paragráfico também tá mas é vamos considerá-lo como um equalizador paramétrico qualquer diferença entre um equalizador paramétrico e um equalizador gráfico o equalizador gráfico se vocês forem notar aqui a gente tem praticamente tudo fixo que é o que a ban as bandas de frequências fixas ou seja eu não consigo escolher qual frequência que eu vou mexer ele está aqui ó esse aqui tem fixo 100 retos 370 800 2k e 3.25 essas são as bandas fixas desse equalizador então eu não consigo não consigo alterar a única coisa que eu consigo alterar aqui é o que ganho né se eu quero subir dá mais ganho dá menos ganho diferentemente do paramétrico a gente tem praticamente controle absoluto do que a gente está mexendo então a gente consegue alterar freqüência a gente consegue alterar é a curva o ganho enfim então essa é a diferença do gráfico para o é do gráfico para paramétrico o gráfico ele tem as frequências fixas ele tem o o tamanho da curva fixa também né que é o que e as né as bandas de frequência fixas e aí quais bandas que a gente vai mexer vai depender de grade de equalizador para equalizador né tem equalizador que vão ter mais bandas esse aqui tem que cinco bandas vão ter equalizador que tem sei lá oito bandas 10 bandas 20 bandas entende vai depender de equalizador para equalizador é mas sempre com o que as bandas fixas né então essa é a diferença entre o utilizador gráfico e o nosso utilizador paramétrico e aí e aí E aí E aí E aí